Olá, tenho aqui a lista de material escolar que a professora me deu. Preciso de cadernos, lápis, canetas, marcadores, borrachas e por aí vai. Olá, claro! Para cadernos temos pautados, quadriculados e lisos. Lápis temos de grafite, de cor e também temos de cera. Ótimo! Preciso de lápis de cor, de marcadores para as atividades artísticas. E canetas azuis e pretas e muitos lápis de grafite. Os miúdos parece que comem lápis! Pois, as afias são cada vez melhores e eles afiam e afiam e os lápis desaparecem. E que tal também um estojo para manter tudo organizado? Boa ideia! E borrachas? Preciso de algumas porque os miúdos também adoram apagar e reescrever. Temos borrachas simples e também algumas divertidas. Além disso, temos réguas, compassos e até mochilas para completar a sua lista. Perfeito! Vou levar tudo daqui e assim fica tudo arrumado. Com tanta coisa que os miúdos precisam carregar, só espero que a mochila venha com uma opção de teletransporte. Ora, pois! Infelizmente ainda não temos essa tecnologia, mas a mochila é bem resistente e prática. Ótimo! Parece que estou pronta para a maratona das aulas. Muito obrigada! Com certeza! Boa sorte e que os miúdos tenham um ótimo ano escolar!